Fala, rapaziada! Eu sou o Brânia Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Mano, seguinte, eu vou fazer uma trollagem com a Natália, que ela vai ficar desesperada, mano. Eu vou fingir que eu desapareci, que eu sumi, não dei satisfação, que eu não tô aqui em casa. Ela tava ali agora no quarto arrumando, se arrumando e tudo mais, tava no banheiro. Então, quando ela sair, a ideia é que ela não me veja, entendeu? Ela não saiba onde eu tô. Então, tipo assim, ela vai ficar desesperada, porque ela vai sair, não vai me ver, vai ver que eu não mandei mensagem, não avisei que eu ia sair nem nada. E tipo, tá ligado? O que ela vai fazer? Não sei, eu não sei se ela vai ficar bolada, se ela vai ficar triste, se ela vai ficar desesperada, enfim. Essa é a ideia, eu quero ver o que vai acontecer, tá? Então é o seguinte, como que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que ficar gravando ela, né? Eu tenho que ver a reação dela e filmar a reação dela. Eu pensei até em colocar a câmera escondida em algum lugar, só que se eu colocar a câmera escondida em algum lugar, A câmera só vai pegar um lugar específico, entendeu? E aí, quando ela estiver nos outros lugares, eu não vou saber o que ela tá fazendo. Então, a minha ideia é ficar lá em cima, porque provavelmente ela vai procurar aqui, ela vai me gritar pra ver se eu tô lá em cima, mas eu não acho que ela vai chegar aí até lá em cima. Então, ela provavelmente vai ficar aqui embaixo desesperada, vai tentar ligar pra alguém, sei lá. A ideia é essa, tá? Mano, deixa o like, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal, deixa eu já até ir subindo, porque se ela já sair dali, ela vai me ver e aí acaba uma trollagem. Vamos lá, velho, vamos lá. Vou tentar ficar aqui de olho nela agora, pra quando ela aparecer. Olha, rapaziada, até aqui eu acho que eu consigo ver bem, ó. Eu vou ficar quieta. Ó! Ela já tá me chamando. Meu bem! Ela ali. Meu bem! Meu bem! Ela sentou na mesa. Eu acho que ela tá mandando mensagem pra mim. Pera aí, Ted, não grita, não. Amor, onde você foi? Foi na verdade, né? Ela tá desesperada. Oh, não. Ela tá desesperada. Desesperada. Ela tá mandando mensagem, achando que eu saí sem avisar. Vamos botar a chave da porta. Tá bom, tá brincando. Depois você sai, tem coisa. Ela tá olhando pela janela pra ver se me viu. Ela tá desesperada. Ela tá desesperada. Ela não fez isso. Você saiu sem avisar? Manda, eu tô aqui. 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 Meu bem! Meu bem! Amor! 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 Bom dia, filhos! Ela soltou os cachorros. Os cachorros sentirem meu cheiro já. Sim, mamãe, tem. Aqui eu vim esse páscoa. Ó, ó. Senta. Senta. Pra você e não pra você. Desce, Ted. Não pode. Ela vai ficar aqui em cima. Eu achei que ela ia ficar lá embaixo. Se ela ficar aqui em cima, já ia. Ai, meu Deus. Não, sai daqui. Não. Não fique aqui, não. Filho, por favor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, ó. Não foi. Eles quebraram alguma coisa. Foi perto de mim. Eu tenho uma ideia. Eu tô numa situação muito ruim aqui. Não, não, não. Vai lá pra fora. Beleza, ela desceu. Ainda bem, mano. Ainda bem que ela desceu, mano. Caraca, eu achei que ela ia me ver agora. De verdade. Os cachorros. Os cachorros entregaram a minha posição, velho. Meu Deus do céu. Ela entrou no quarto. Eu acho que agora ela deve ficar no quarto um tempo. Por que eu vou filmar ela? Eu vou lá. Eu vou lá e vou tentar filmar ela de outro ponto. Tipo, escondido, tá ligado? Ela não pode saber que eu tô aqui, velho. Ela não pode saber. Ela entrou no nosso quarto. Ela tá aqui, ó. Ela tá bem aqui. Eu acho que eu vou... Você chegou, né? Meu Deus. Deu errado. Deu errado, galera. Eu tava aqui o tempo todo, mano. Eu tava aqui o tempo todo. Você não viu, mas eu tava lá em cima. Inclusive, agora que você subiu, quando você foi lá em cima, eu estava lá. Eu tava te vendo, te vigiando o tempo inteiro. E você acha isso bonito? Eu acho isso lindo. Inclusive, a galera também acha isso lindo. Ah, você ficou desesperada. Pode falar. Fiquei mesmo. Você nunca fez isso? Ficou desesperada porque eu subi. Pode falar. Você viu que eu fiquei. Lógico que eu fiquei. Você viu o quê? Os cachorros quebraram o copo. Eu vi. Mano, os cachorros foram até mim. Você não viu. Mas eles foram até mim. Pelo menos o Ted. O Ted, ele foi até mim. Pois é. Ele foi até mim. Ficou trocando ideia comigo. Trocando ideia não, né? Me lambendo e tudo mais. Mas aí, ainda bem que eles saíram, velho. Meu Deus. Mano, eu não sigo. Eu não sigo pra ser espião, rapaziada. Eu não sigo, mano. Eu sigo pra dormir. Você vai voltar a dormir? Lógico. Quando eu sou sábado, você não sei se ela quer comer agora. É, rapaziada. Pelo visto, assim. Mano, deu certo em partes, né? Porque eu consegui deixar ela preocupada. Que era o intuito do vídeo. Consegui ficar lá em cima sem ela me ver. Aqui em casa sem ela me ver. E foi melhor do que colocar a câmera parada. Vocês viram? Porque se eu tivesse colocado a câmera parada lá embaixo, por exemplo. Eu já não ia ver ela lá em cima. Fazendo o que ela tava fazendo. Então, assim. Conseguimos, mano. Conseguimos. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Deixa muito like aí no vídeo. Muito, muito like mesmo. Tem dois vídeos por dia. Uma erdinha às sete horas da noite pra vocês. Então, não deixa de se inscrever. Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. E é isso, mano. Meu Instagram também tá aparecendo aí embaixo. Arroba Brenner. Me segue lá também pra você ficar por dentro da minha vida. E das coisas que eu tô fazendo. Fechou? Eu e a Natália juntos. O canal da Natália também tá aí na descrição pra vocês conferirem. Tem muito vídeo legal lá no canal dela também. E ela posta dois ou três por dia, se eu não me engano, tá? Ela posta muito vídeo por dia também. Então, assim, mano. Tem vídeo pra caramba. Todo dia você pode acordar. Já entrar no canal. No meu canal. Ver os meus vídeos. Entrar no dela. Ver os vídeos dela. Todo dia tem vídeo novo pra vocês se divertirem. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!